Salve, meu povo! Bora reagir a mais um corte aqui do Gazeta do Povo, trazendo as últimas notícias atualizadas com ela. Cristina Grêmio, braba demais em seus comentários. Uma das melhores jornalistas do Brasil hoje. Fez uma cobertura também lá em Israel, mostrou cenas ali que... Pessoa que tem coração, é difícil não se emocionar, né? Até vamos lá ver o que ela tem a falar sobre as últimas notícias, que não são boas, né, pessoal? Não tem nada de bom nesse barbudinho que tá lá no comando, né? Infelizmente. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo. Link na descrição. Deixa aquele like que ajuda bastante no enganjamento do vídeo. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa ajudinha aí pra gente. Se inscreva no canal, acione também o sino das notificações e bora pro vídeo. O Povo chegou lá dizendo que não vai mudar nada não, viu, Cris? Dar continuidade ao excelente trabalho do Dino. Então, né? Eles se bajulam, eles se substituem. Um sai do Ministério da Justiça, vai pro STF, outro sai do STF, vai pro Ministério da Justiça. E ali continua tudo aparelhadinho, pró-Lula, né? Pró-bandidolatria, contra a polícia, e aí vem dizer que estão preocupados com a segurança pública. Conhecemos o discurso da extrema esquerda. Conhecemos o ativismo de cada um desses senhores. Sabemos de que lado eles estão. Não é o da população. Não é o da segurança pública. A gente viu esse ex-ministro agora, né? O bajulador do atual, que tá saindo e que tá assumindo a vaga do STF. A gente viu ele subindo a favela da Maré lá, onde nem a população, nem os moradores do local conseguem subir livremente sem autorização do tráfico. E ali, bajulando o pessoal das ONGs, que depois de um tempo também descobriu-se ligação com pessoas que mantêm diálogos cabulosos com umas certas autoridades aí. Então, é tudo tão descarado e eles acham que nós não compreendemos o que está acontecendo. E eles acham que, colocando toda a militância digital lulista para nos atacar, eles vão conseguir convencer a opinião pública de que nós espalhamos notícia errada, desinformação, o que eles chamam de fake news, de que nós é que estamos incitando ódio, quando, na verdade, o que eles querem é jogar a cortina de fumaça sobre os apoiadores deles, que são todos esses cupinchas aí. E a gente usa esse termo desde que o então candidato Lula foi também a uma comunidade dessas aí, com muita bajulação e vestiu bonezinho de cupincha. Então, o Brasil inteiro ficou sabendo o que é ser cupincha e de quem, quem são os cupinchas e quem são os cupinchas do PT, os cupinchas do Lula, aquela mesma turma dos diálogos cabulosos que bate panela em presídio. Na campanha, nós fomos proibidos pelo TSE de falar sobre esses temas, entre outros tantos. Agora, a gente ainda aproveita um resquício aqui de liberdade de expressão, porque esses dois, da notícia que a gente está tratando aqui, são dois dos maiores defensores do PL da censura, querem censurar o povo brasileiro. A começar pelos jornalistas que ousam, imagine, ousam questionar o sistema, ousam falar dessa democracia inabalada deles, que é uma democracia desfigurada, destroçada, destruída por eles mesmos, que cometem atos antidemocráticos dia após dia, sempre, desde que assumiram um posto de poder. Abuso de autoridade, ditadura da toga, a gente fala com todas as letras. E eu aqui, especificamente, estou autorizada a dizer pelos próprios iluministros do STF, quando analisaram a DPF 130, que foi um pedido do PDT, partido apoiador do PT de Lula, lá atrás, pelo então advogado do PDT, Miro Teixeira, que foi ministro das comunicações, foi deputado federal, sempre ligado a partir de ecos de esquerda aí, na época entrou como advogado pedindo para derrubar a lei da imprensa, já falei sobre isso aqui, mas repito, para não quererem cortar a minha voz. Os 11 ministros do STF, na época, por unanimidade, decidiram derrubar a lei de imprensa de 67, a pedido do PDT, aceitando a argumentação de que era inconstitucional, porque já havia uma Constituição nova, aprovada em 88, então, posterior à lei de imprensa de 67, e que impedia censura. Eles reconheceram, nessa DPF 130, que a censura está proibida no Brasil. Agora, claro, a Constituição de 88 permite que a gente exerça a nossa liberdade de expressão e manifestação, resguardado o anonimato, o que os black blocs extremistas, que estavam lá quebrando tudo dentro do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF, em 8 de janeiro, sabe-se lá com autorização de quem, sabe-se lá como e por que entraram e fugiram, e até hoje não foram investigados, e permitiram que inocentes que entraram depois para se proteger de bombas, nada quebraram, não tem um único vídeo comprovando que eles quebraram, pelo contrário, os vídeos todos atestam a inocência desses que estão sendo difamados e acusados de golpista. Então, por que que esses aí se escondem no anonimato e não são investigados? Nós não nos escondemos no anonimato, estamos aqui exercendo nosso livre direito de manifestação e de expressão, liberdade de imprensa, inclusive, porque somos jornalistas, estamos num ambiente jornalístico, e temos o aval do STF, que vale por jurisprudência. PL da censura é inconstitucional. Esse PL aí que está sendo apresentado por esses comunistas, Orlando Silva, defendido pelo comunista Flávio Dino, que agora se disfarça na alcunha de socialista, é o que eles gostam de fazer, né? Esse PL, ele é inconstitucional, porque o STF já decidiu essa questão, é ponto passivo. A DPF 130 deu todas as prerrogativas a todos os brasileiros, e especialmente aos que exercem o jornalismo, de falar o que quiserem, o que quiserem, não existe censura no Brasil, arcando com a responsabilidade caso caluniem, injuriem ou difamem alguém ou ameacem, porque esses são crimes tipificados no nosso Código Penal. Fake news não é crime, é muito feio o que a esquerda faz, que é mentir, mentir. É feio mentir também, acusando os outros de mentira, os outros de produzirem fake news, e acusando os outros de crimes que sequer existem, mas isso não é crime. Então, até mentir eles estão autorizados, eles podem criar o crime de mentira, isso eles podem. Já criaram o crime da palmada, vai ser uma dificuldade para os pais agora pegar as crianças ali na mentira, quando passam o dedinho lá no doce e dizem que não comeram, porque mentira é do ser humano. Mas mentir não é crime ainda no Brasil, ainda. Agora, liberdade de expressão nós temos, e é com essa liberdade que eu falo tudo que eu falo aqui. É isso aí, Cris. E lá na matéria da Gazeta do Povo, Serrão? É magnânimo, como dizem por aí, né? E eu acho que a gente não pode endossar narrativas quando a pessoa está roubando o tempo de vida de inocentes, está roubando a revelia da Constituição que deveria defender, está roubando a revelia das leis ordinárias do país, do Código Penal, do Código de Processo Penal, dando uma banana para as OABs do Brasil inteiro e para a Nacional, enfim, ignorando o Estado de Direito, destroçando a democracia por dentro do Judiciário. Então, para mim, isso aqui seria o nome correto ladrão do tempo, talvez, ladrão do tempo dos outros. E, claro, se locupletando da autoridade que conquistou, por indicação, não por eleição, é sempre bom lembrar, e que está ali, inclusive, de alguma forma, atuando sobre pares que têm tanta autoridade quanto ele, porque a gente está vendo os dez pares calados e quase sempre coniventes, sabe-se lá qual é a disputa de forças que tem ali dentro, porque é inacreditável que outros dez ministros vejam tudo isso aqui acontecer. Alguns a gente sabe que são cupinchas, que são comparsas, companheirada, né? Mas outros que estejam ali olhando tudo isso e calados. Tem gente dentro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, roubando o tempo de vida de brasileiros inocentes. E isso é a maior preciosidade que a pessoa tem, é o seu tempo de vida. A gente troca nosso tempo de vida por salário com os patrões que nos empregam, né? A gente troca nosso tempo de vida doando para pessoas que precisam mais de atenção. Então, isso são negociações que a gente faz por nosso livre-arbítrio. Agora, por imposição de uma autoridade, gente doente, gente de idade, pessoas que não cometeram crime algum, presas, encarceradas e detalhe, tendo a vará de soltura parecer favorável da PGR, que é a autora da ação, é quem denuncia as pessoas, que está também muito errada nessas denúncias, mas, pelo menos em alguns casos, está reconhecendo que exagerou na autoridade e pedindo a soltura e Alexandre de Moraes recusa-se a analisar. Todo mundo sabe, não precisa ser profissional do direito, que réu preso tem prioridade de análise em todos os recursos. Se ele quiser pedir 400 vezes habeas corpus, como o Zanin fazia para o cliente dele, Lula, presidiário, a justiça precisa analisar. À frente de processos por precatórios, processos de consumidor, qualquer outra coisa, a prioridade é para réu preso. E Alexandre de Moraes dá uma banana para a justiça, para as leis, para a Constituição, para a vida dos outros, para a inocência, para a PGR. Dá uma banana para o Brasil, dá uma banana para a democracia e vai lá e joga no fundo da gaveta e analisa quando quer. Agora, a gente está comentando isso porque agora a Gazeta do Povo foi atrás, denunciou uma história absurda de um jornalista que estava cobrindo os atos do 8 de janeiro e acabou preso e que está com câncer, precisando se tratar com parecer médico e pedido de soltura pela PGR e não era analisado. Aí saiu na imprensa, na imprensa que se dispõe a falar as verdades, porque praticamente só a Gazeta do Povo, Revista Oeste, Rádio Auri Verde, alguns poucos veículos de comunicação se dão a esse trabalho de dar voz a inocentes. E com o resto da mídia, ó, malhando, difamando, deduzindo coisas, porque ouviu de lulistas, porque é lulista, porque interessa atacar adversário, difamar, fazer parecer que todos que não são imbecilizados lulistas são bandidos nesse país. Então, cala! Aplaude Flávio Dino, tirano do PL da censura. Aplaude Alexandre de Moraes, o tirano das vidas alheias, inocentes? Bem, depois que saiu a reportagem na Gazeta aqui, com um trabalho também preciso reconhecer, da deputada federal de Rondônia, porque esse caso é de Rondônia, é um jornalista de Rondônia, a deputada federal Cristiane Lopes, trabalhou para que isso fosse denunciado, apresentou vários pedidos, fez o barulho que estava ao alcance dela, a Gazeta do povo fez matéria e agora saiu o Alvará de soltura. É para a gente ficar feliz porque alguém que está preso de forma arbitrária, inconstitucional, ditatorial, vai sair para poder tratar sua saúde, porque a defesa dele vai continuar tendo que trabalhar por liberdade, porque vai sair com tornozeleira no corpo, amarrada ao corpo, o que é um castigo imenso que eles não impõem nem para assassino, nem para homicida, dupla, triplamente qualificado homicídio, não fazem isso, são os juízes que dizem, os juízes mandam mensagem aqui para nós, nunca vi traficante, homicida, latrocida, estuprador, pedófilo, quando progride de regime, ficar com tornozeleira para ter que se apresentar toda semana para juíza, às vezes fica com tornozeleira, mas é a cada seis meses a apresentação no fórum. Então, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil e esse silêncio de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, esses cupinchas de Lula, de Flávio Dino, de Alexandre Moraes no legislativo. O Brasil está essa baderna, virou essa tirania atroz por causa dos homens fracos que estão no comando dos poderes no Brasil, infelizmente. A gente tem que ficar repetindo isso aqui, expondo, dando nossa cara a tapa, porque também nos perseguem, desde os militontos no chat até os bajuladores de bandido, mas a gente tem que falar, se a gente não falar, quem fala? Porque essas pessoas estão sem voz, precisam de voz, precisam ser ouvidas. Isso aí, Cris. O Alisson vai colocar na tela essa matéria que a gente está abordando nesse início de programa. Moraes assinar o Varad soltura de preso do 8 de 1 que está com suspeita de câncer e, como a Cris falou, um jornalista que estava fazendo a cobertura dos atos de 8 de janeiro para as redes sociais dele, William Ferreira da Silva, de 59 anos. Serrão, tornou zeleira eletrônica até para quem está doente, mas tem outros que recebem cafezinho e um casaco para se aquecer. Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Vou antecipar para vocês, sexta-feira vai acontecer algo que a República de Curitiba vai tremer e os haters vão ficar muito alegrinhos. Esperem sexta-feira chegar. Enquanto isso, saudações, meu povo, da Gazeta do Povo. Ai, a juristocracia continua imperando no Brasil. Brevemente, isso vai parar de acontecer, porque a marcha da história, ela é inapelável. O ser humano promove uma luta incessante pela liberdade. E a gente aqui na Gazeta do Povo é a opinião com liberdade. Só que uma liberdade exercida dentro da legalidade e da mais alta responsabilidade. Por isso que a gente bota o dedo na ferida. O Brasil precisa retomar a normalidade do Estado de Direito. O Brasil precisa voltar a cumprir a lei. Nós precisamos voltar a ter orgulho de uma instituição muito importante, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a guardiã da Constituição. Isso é fundamental. A gente tem que voltar a ter orgulho da nossa Constituição. Para isso, a gente tem que se mobilizar para modificar os pontos dessa Constituição que não são adequados a um Brasil que quer se desenvolver, quer crescer, quer trabalhar, quer produzir e quer ter liberdade. São dados fundamentais da realidade. Então, a gente hoje não pode deixar de levar em conta que a luta incessante pela liberdade é um dos pontos mais importantes do povo brasileiro. E quando a gente vê o Judiciário tomando decisões absolutamente esquisitas, fora da normalidade, fora do espírito da lei, a gente tem que gritar, protestar e pedir que isso mude. Mesmo correndo risco. A gente tem tido aí decisões judiciais contra jornalistas que se manifestam contra o poder judiciário. Isso afronta a Constituição. A Constituição garante a liberdade de expressão. E você criticar uma instituição que não funciona ou funciona mal ou comete um erro, isso não é crime. Mas aqui no Brasil, não. Se quem está sendo criticado achar que você promoveu, por acaso, uma difamação contra ele, ele vai lá e processa. Você, jornalista, você, cidadão comum também, que expressou sua opinião, fica enquadrado no Código Penal. E tudo isso piora quando você tem um país polarizado politicamente. Então, a gente hoje, todo mundo deveria estar trabalhando para a pacificação do país. O que se esperava era, o presidente Lula ganhou a eleição, então ele teria altivez para governar o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo de equilíbrio necessário que o cargo demanda. O que aconteceu? O contrário. Virou o país da vingança. O país da perfidia. O país do desrespeito à lei. O país do desequilíbrio institucional, da guerra de todos contra todos os poderes, se aprofundando. O país da tirania, em que executivos e judiciários se unem para agir de maneira despótica. Então, isso não interessa ao povo brasileiro. Então, nós precisamos, hoje, da retomada séria de um Estado de direito, de justiça funcionando de verdade, de judiciário operando tecnicamente e não politicamente. É hora da pacificação. Todo dia, em todas as oportunidades públicas que tem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, utiliza a palavra pacificação. Ele reafirma, a todo momento, que ele está trabalhando para a pacificação. Ministro Barroso, o que a gente quer ver é isso materializado, isso objetivado. Porque, desde o 8 de janeiro, o 8 de janeiro poderia ter sido a grande chance para quem tem poder de verdade. É isso aí, pessoal. Não esqueça de sair do vídeo sem deixar o seu like. Não saia sem deixar o like, se ainda não é inscrito. E pode dar essa força aí para a gente. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações e deixe o seu comentário que vocês acharam da análise, né? Análise e das críticas da Cristina Grêmio. Cara, uma das jornalistas mais top. Hoje, assim, hoje, Cristina Grêmio, para mim, eu acho que ela está ali entre os jornalistas da Revista Oeste. Ela está no topo ali, né? Não vou classificar eles, mas ela está ali no topo. Pronto com alguns ali da Revista Oeste. Ela é brava. Brava demais. Nos seus comentários, né? Sempre falando sem filtro. Vamos lá ler essa notícia aqui de Alckmin, né? O parasita. É, o parasita. Alckmin chama Bolsonaro de desocupado. Ele é o quê? O que ele faz? Alguém sabe aí o que Alckmin faz? O que ele já fez? Eu não consigo ver ele, né? A vice... Todo mundo já sabe quem que é a vice-presidente, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou hoje, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um desocupado. Fecha aspas aí para ele, né? Ele também falou sobre um suposto favoritismo de Guilherme Boulos, pessoal, nas eleições municipais em São Paulo. Cara, isso aqui é doidira, né? Isso aqui realmente existe. Se isso realmente existe, olha, eu não tenho mais esperança na humanidade, tá, gente? Eu não consigo acreditar que ele é favorito. Não dá para acreditar um negócio desse, né? É surreal, cara. Surreal mesmo. O ex-presidente é um desocupado. Abre aspas, né? Não é que ele atrapalhe o governo. É uma coisa meio panfletária, descompromissada com as coisas fake news e advoga uma tese quase incivilizatória. Quem não é? Democrata não deve participar das eleições. Quem que não é? Quem que proibiu a propaganda verdadeira do Barbudinho? Quem proibiu falar que o Barbudinho era amigo do cara amadurecido? Quem? Aí fica a pergunta no ar, né? Quem não é? Será que é o Bolsonaro que tentou jogar nas quatro linhas a todo tempo? Será mesmo que é ele? Não é o democrata? E aí, Brasil, 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 hein? Nossa, mano. Chega da ânsia de ouvir um comentário desse aqui, né? Mas eles estão jogando para a sua bolha. E a sua bolha pega isso daí e engole e coloca no ventre e na cabeça, né? Eles guardam essas palavras como palavras de um sábio, um sábio esquerdistas. Infelizmente, é o que temos para hoje, pessoal. Não saia sem deixar o like. Mais uma vez, sem se inscrever no canal, quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo, um dos melhores jornais que nós temos hoje. Se você tem a condição de apoiar esse jornal, faça isso. É um jornal independente. Não tem aquela... Né? Que aqueles canais lá recebem para falar as maravilhas do governo.